Em tempos de distanciamento social, existem milhares de outras maneiras de estarmos juntos. Hoje, vivemos uma realidade sem precedentes, e ter informações confiáveis é essencial. Portanto, disponibilizaremos a todos o que fazemos de melhor, converter dados em conhecimento e ideias acionáveis. Daremos acesso a todas as pesquisas que a Ipsos realiza no mundo enquanto durar a crise. Juntos, sairemos dessa para um mundo melhor.